Nos comentários do meu último vídeo, vocês pediram pra eu fazer um react dos Panos Nuzis, comentando sobre a viagem do Arthur e do Renan pra Ucrânia. Eu ainda não assisti o vídeo, vou fazer uma reação aqui legítima pra vocês e a gente vai assistir junto, mas não sem antes, claro, você vender as suas convicções em troca de dinheiro público no botão de se inscrever no canal, no sininho, pra você receber as notificações. Lembrar que o nosso Discord tá aberto pra receber sugestões de legislação, então tá aí o link no Discord pra você que quiser ver meme também, quiser bater um papo com o pessoal, quiser jogar alguma coisa, tá lá o pessoal lá, tá jogando agora Elden Ring, tá jogando Lost Ark, tá falando sobre lei ao mesmo tempo, negócio caótico, né, como deve ser. Também a pré-matrícula pra Academia MBL já está aberta pra você que quiser participar, basta você clicar aí no link que também vai estar na descrição. Bom, então vamos lá pro react? Mais um destaque pra você, aqui em Os Pingos Nuzis, o deputado estadual Arthur Duvaldo Podemos de São Paulo publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando que está a caminho da Ucrânia para, segundo ele, registrar o conflito que está ocorrendo entre o país do leste europeu e a Rússia. Na gravação que teria sido feita no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, o parlamentar diz que seguirá até Viena, na Áustria, de onde partirá de carro pela Eslováquia até chegar na fronteira ucraniana. Junto de Arthur na viagem está um dos fundadores do MBL, Renan Santos. No vídeo publicado nas redes sociais, a dupla afirma que o embate na Ucrânia seria uma guerra de informação e criticam o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, a reação foi completamente contrária à viagem feita pela dupla. Internautas acusaram o parlamentar de usar o conflito como palanque eleitoral e outros ainda questionaram o compromisso que Arthur, como deputado, deveria ter por São Paulo. Peraí, olha só que canalice, né? A reação nas redes sociais foi completamente contrária. Olha só os comentários no canal do MBL, olha só os comentários no canal do Arthur, né? Veja só quando a gente publicou, né, para o nosso público, nas nossas redes, a reação do grande público, né? Ou seja, eles pegam meia dúzia de haters e dizem que aquilo é a reação da internet, né? Que aquilo é... Todo mundo que assistiu o vídeo tem aquela visão, que na verdade é uma visão minoritária. Quando você pega os comentários, a reação, se você for fazer uma análise de rede séria, mas é claro que não é a intenção aqui, é só pegar um trecho, né? Tomar a parte como se ela fosse o todo, uma falácia muito da antiga. Que nojo! Você veria com muita clareza que a maior parte das reações foram positivas, mas vamos continuar. Ô, Vitor, eu acho que esse assunto realmente eu não encontro nada assim que vale a pena dizer. Perfeito, vamos lá então, Zé. Olha, Vitor, o deputado, quando ele é eleito, ele além de ganhar uma data, ele ganha uma obrigação de exercer uma data. Deputado pelo Estado de São Paulo. Porque isso está na cara que é artificializado, isso é artificial. Agora veja... Vamos lá, primeiro, o Arthur faz e muito bem o seu trabalho de deputado estadual, um dos deputados que mais aprova e um dos mais econômicos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas é claro que uma análise objetiva, uma análise crítica, uma análise séria sobre o mandato do Arthur, os panos no CIS nunca vão fazer, porque a intenção é só mamar o governo Bolsonaro e criticar o MBL. Para além disso, ele foi no feriado de carnaval, não está tendo sessão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, não está tendo atividade legislativa nenhuma, os funcionários sequer podem entrar na Assembleia Legislativa durante esse período e em vez dele estar, sei lá, em algum bloquinho, está num bloco, está se divertindo, ele foi cobrir um conflito e mais do que isso, foi ser voluntário para mandar mantimentos, suprimentos para os soldados que estão lá no fronte enfrentando a Rússia, enquanto o mito da jovem Pan está aí passando pano para o Putin, passando pano para a invasão de um Estado soberano, passando pano para crime de guerra, passando pano para você violar direitos humanos e matar civis em nome de um imperialismo russo que não se justifica de maneira nenhuma. Vamos seguir. Que maldade você teve comigo. Eu ficaria satisfeito se ele tivesse... Não, eu vou lá na fronteira prestar ajuda e ajudar os brasileiros que estão querendo sair. Também isso está sendo feito. Se tivesse visto todo o vídeo, se tivesse estudado a visita, aliás, como todo jornalista, qualquer jornalista profissional deveria fazer, e conheço vários bons jornalistas, ele entraria em contato com as pessoas para saber, com a fonte da notícia, justamente para entender melhor o que está sendo feito, o que está acontecendo, que é o básico, 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 elementar do jornalismo, é você conversar com as fontes, é você conversar com quem está envolvido na notícia. Mas a intenção deles, não. É pegar um recorde de internet, descer o pau, dizer que toda a internet está contra e que eles são os vagabundos que não estão cumprindo o papel deles, sendo que o que eles estão utilizando como crítica é justamente o que deveria ser elogiado, que é o que eles estão indo fazer na Rússia, na Ucrânia, na Rússia, enfim. Na Ucrânia, o que eles vão fazer lá? Vão lutar? Vão o quê? Dar trabalho aos outros. Bom, dar trabalho aos outros até agora, o trabalho aos outros que foi dado foi uma arrecadação de quase 200 mil em reais para refugiados ucranianos, para refugiados, inclusive também brasileiros que estão saindo da Ucrânia, que estão indo a pé na fronteira até a Polônia principalmente, e mais do que isso, também agora estão com uma função de servir de motoristas para ajudar os refugiados a ultrapassar a fronteira e a fazer o transporte de mantimentos. Então, mais uma vez, um sujeito que não se dá o mínimo de trabalho para fazer o jornalismo básico, um jornalismo que foca, que a gente chama, que é aquele estagiário de uma empresa jornalística, que é a base da base, qualquer foca sabe que você precisa entrar em contato com as fontes para fazer, comentar uma matéria, enfim, saber o que você está falando, para não falar um monte de azeira, como o Zé Maria acabou de falar. É, eu quase compartilho a vontade do Fiusa de não se manifestar a respeito disso, de não me manifestar, mas é de tamanha infantilidade e sem noção, assim, por parte do mamãe, como diria o Constantino, mamãe chorei. É tão infantil por parte do mamãe chorei, né? Puto, o cara acabou de chamar de infantil, o que ele faz? Dá um apelidinho. Eu nem sei quem é sujeito, é a primeira vez que eu vejo esse cara na vida, parece, sei lá, o quem humano, e já com um comentário, assim, tosco desses, assim, o sujeito consegue entrar em contradição em 15 segundos de comentário, tem que ser muito incapaz para fazer isso. Ele está numa situação abaixo do traço, na pré-candidatura dele ao governo do estado de São Paulo, e ele clara... Mentira, né? Mais uma vez, repetindo a mentira do Constantino. Constantino dizia na prefeitura, ah, Arthur, vai dar traço, vai dar traço, vai dar traço. O traço foi um milhão de votos, 10%, sem fundo eleitoral, sem tempo de televisão, e enfrentando os bolsonaristas, enfrentando os petistas, tendo mais voto que os petistas, com um caminhão de dinheiro público, e praticamente a mesma votação que os bolsonaristas, com um caminhão de dinheiro público, com o apoio do presidente da república, e fazendo uma candidatura completamente fracassada, como foi a candidatura do Russomano. Agora, para o governo do estado, para não darem os créditos para o Arthur, estão tirando ele da pesquisa, como tiraram a da pesquisa da XP, mas mesmo assim, em todas as outras pesquisas, ele pontua de 5,5% a 7,5%, muitas vezes mais, inclusive, do que o vice-governador, que é um dos principais candidatos, e até mais do que o Tarcísio, que é o candidato dos bolsonaristas. Está querendo fazer algum tipo de golpe midiático para aparecer. Eu fico muito entristecido de ver o nível que esse pessoal do MBL consegue se colocar para tentar surtir algum tipo de efeito no ciclo midiático. É ridículo, não tem a menor condição um deputado estadual se prestar esse papel. É realmente tão ridículo prestar algum tipo de efeito no ciclo midiático que, veja só, uma rádio, uma mídia, uma televisão, está se dando ao trabalho de comentar isso também. O sujeito não para para pensar nas próprias palavras em cinco segundos antes de soltar o masneiro e entrar em contradição de novo. Muito simples, não vai chegar lá. Chegou. Eu lidei muito com o candidato a correspondente de guerra, que na hora que você chegava, olha, o meio visto, pode ir para o Iraque, por exemplo. Aí eu nunca vi aparecer tanto problema familiar ao mesmo tempo. Eu chamava 5-5, se não, olha, minha mãe chegou hoje. Eu não vi a minha mãe fazer dois meses. É, desculpa, nós não somos dessa mesma trupe aí de covardes com que você está acostumado a lidar, Augusto. Não está bem. O outro tinha morrido, a madrinha dele, tinha uma enorme afinidade com ela. Já, já, eles estão avisando que não deu para entrar por causa do autoritarismo de algum lado ali. Eles não chegam a essa guerra porque eles vão perceber rapidinho que não é como no cinema, não, que o jeito cai, morre e tal, e depois você interrompe a filmagem, eles levantam e vão almoçar. Eles morrem numa guerra de verdade. E ele está brincando com coisa certa. Nenhum deles chega lá. Isso, os fatos, já deixam refutar por si só. Esse aí foi a nossa reação aos panos nos dias. Esse negócio lamentável, assim, que eu fico realmente, acho realmente bizarro, né? Por isso que eu nem gosto de ver essas coisas. Vocês podem até ver. Acho que é a única, ou primeira, ou uma das primeiras vezes aí que eu faça algum tipo de reação com esse programa lamentável aí, decrépito dessas múmias aí do jornalismo que ainda estão sobrevivendo sob aparelhos, né? Financiados por dinheiro público. Um abraço e até mais. Eu lidei muito. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto